A CIDADE NO BRASIL Ao milimilar, sim, ao milimilar, bem, 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 vocês até podem pensar que por causa do meu olho assim meio azulado, podem pensar que eu sou adepto do benesse, mas não, 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 isto são ossos do meu vício, ou melhor dizendo, ossos do vício. Sim, conforme dizendo, eu sou o Batista Pipas, Batista Pipas, sim, e vocês até podem estar aprescido comigo, porque da outra vez eu estive sempre indo ao bar da esquina, mas hoje não. Hoje não vou ao bar da esquina nenhuma vez de guerra, não, porque hoje eu trago a coisinha comigo, está aqui, grogue de caímbra, oferta do meu amigo Zé Gonçalves, e é cana-cana. E, bem, bem, eu já, bem, bem, sim, 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 eu hoje também, além de estar aqui para ler as cartas dos telespetadores, também vim inspirado para vos contar uma anedota. Bem, bem, não é bem uma anedota, isto é coisa verídica que aconteceu comigo, não é? Coisa verídica. Eu vinha do bairro do Brasil, deixado de Santo António, eu trazia aqui uma torcida violenta, sim, e quando venho ali, perto dos chafariz, no momento que eu ia entrar num beco, oi-se uma voz que vem do além. Uma alma de outro mundo, que aqui se diz finado, uma alma de um finado. O finado dizia o seguinte, meu irmão, tenho saudades, quero tomar uma pinga. Eu volto para o finado e diz-lhe também, oh, finado, olha, eu também gostaria de lhe acompanhar, gostaria também de tomar um dringo consigo, mas dá-se o caso que eu estou tezo, sem dinheiro. O finado ficou de tal maneira satisfeito e diz-me assim, isto é que é mesmo bom, você está-me a cair do céu, eu não sou finado, eu sou uma finada. Bem, não é pornográfica, bem, não tem piada, isso eu sei que não tem piada, porque quem sabe dessas coisas, é esse homem do mal e mal, do coisa, do, bem, do coisa. Bem, 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 para avivar a memória, nada melhor do que tomar uma coisinha, né? Bem, enquanto eu tomo esta coisinha, Vocês vão ficando, vão ficando com o Mili Mila. Amém.